Olá, hoje é o vídeo de hoje do Wonder Man Eu fui criado por Wonder Avengers 9 Ele foi criado por Stanley Jankybe No Rio Simon Willis Eu vou tentar ver quanto que não tá É o O Milão do Ah É o vilão Se for do É lindo Espeço Não Tem que traduzir essa parte É... É... É do Rio de Janeiro É do Indomex Ainda vai para a munição do irmão do seu pai Mas a loucura da empresa cai devido a... Por causa do concorrente do Anistar Mesmo em dois águas do indústria O que vem é o moleque Já a fontes da energia É mesmo o Anistar E sai o meu cubistar aqui por... Se você aceita aqui O que vem é o vilão do bairro do Zemo Por causa do seu encanto Pagar... Sua fiança O que vem é o Nistar E sai o que tá no Vingadores É... São o Inaião O bom dia que eu falei Sobre o Mana Começado no Brunadinho Na verdade Sobre o Mana Mesmo ele tá no carrasco Show no... Undemain Maravilha A gente do Vingadores Ele é a unidade do Game Ripper Ceifador Aí ele vai ter, cara Ele é oi, vilão Mas ele tem psicologia Immortalidade Vulnerabilidade Atual Força, verificidade Auticidade Resistência Reflexo, subhumano Visão, audição Asas, suporto, articulio Manifação, energia, niônica Reciclagem da energia Manifação Etro, etro, magnética Golpe, corrigia, mimana Odeiração do tamanho Indomofose Autosustento E asas, suporto Em outras mídias Parece o nome de 183 Já vem de 183 Mas com Deus da Terra Modoc Filme Na antifílio Ele foi definido Impostos Do filme Verdade Definição Odeiro M2 Embora Seja sendo Descrito Conhecido No filme Final Reconhece Que O poder 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto